Jéssica se sentia perdida. Eu acreditava que tudo aquilo vinha de Deus, só que eu não conhecia o Senhor, eu não conhecia Jesus. Mas encontrou o caminho. O meu único propósito de vida é levar o egoente adiante. E não quer ir para o céu sozinha. E hoje eu sei que esse mesmo Jesus que me libertou, ele está lutando constantemente pela vida espiritual dos meus pais. O Identidade está começando. Olá, feliz sábado. Uma ótima noite para você. Está começando mais um Identidade nesse dia especial de descanso de milagres. O sábado é um dia diferente, né? Um dia separado, mais intensamente para adoração ao nosso Deus, para estarmos longes da preocupação do trabalho e mais perto da nossa família. Que bom ter você aqui junto comigo. E olha, eu quero que você conheça mais profundamente essa mensagem do sábado. É por isso que eu tenho aqui comigo, olha, em mãos aqui a revista O Sábado da Criação. Material muito rico, cheio de explicações baseados na Bíblia para tirar suas dúvidas e principalmente ajudar você a conhecer essa verdade libertadora. Ó, abrindo aqui, abri na página 35. Olha só, Jesus e o sábado ensinando para a gente como ele fez diversos milagres, inclusive, né? Nesse dia santo e que nós também podemos ser o milagre na vida de alguém, fazendo o bem ao nosso próximo, servindo de forma abnegada, espalhando o amor de Deus através das nossas atitudes todos os dias. E nesse dia também. Mas de forma especial, se você quer conhecer mais sobre esse conteúdo, tirar suas dúvidas e ajudar a outros também, então você pode pedir aqui a revista O Sábado da Criação, ligando no horário comercial, né? Das 8 da manhã e 5 da tarde para 0 operadora 12-21-27-3121. Conseguiu anotar aí o telefone? Está aqui no vídeo também, olha, para facilitar. 0 operadora 12-21-27-3121. Ou você pode pedir também pelo WhatsApp. Atenção para o número, ó, prestou atenção? Anota aí ou já vai salvando na sua agenda. 12-982-44-0077. 12-982-44-0077. Aí basta você fazer o seu cadastro na Escola Bíblica, eles vão enviar gratuitamente para você, tá bom? E hoje eu vou receber aqui a Jéssica, uma jovem que passou por muitos desafios espirituais e familiares, até que conheceu o amor de Deus por meio da mensagem bíblica. E daí então a vida dela foi transformada para cumprir os propósitos divinos. Jéssica nasceu em um lar que não conhecia a Bíblia e por muito tempo ela se sentiu perdida e confusa. Através de um amigo nas redes sociais, ela começou a tirar dúvidas sobre a palavra de Deus e a curiosidade a levou a refletir sobre a vida que ela levava. Os pais não aceitavam a fé e se sentiam traídos, mas Jéssica estava decidida a seguir Jesus e ter uma nova vida. Ela foi acolhida pelos irmãos da igreja que a ajudaram a superar esses momentos difíceis. Hoje, Jéssica tem a missão de levar o Evangelho a outras pessoas, inclusive os pais. Se você quer saber como tudo isso aconteceu, então fique ligado, porque voltamos logo mais em 30 segundos. De volta aqui o Identidade e a Jéssica já está aqui junto comigo. Boa noite, Jéssica. Tudo bem? Boa noite, Wagner. Tudo bem? Então tá joia. Jéssica, olha, você hoje é Adventista do Sétimo Dia e já há cinco anos, né? Onde a gente pode entender que foi aí que você de fato conheceu a Deus e conheceu um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, que antes você não conhecia. Você vem de uma outra experiência religiosa, tua família frequenta ou tem as práticas dessa religião anterior. Uma religião baseada numa matriz africana, né? De envolvimento com espíritos e essa situação toda. Eu imagino que você deva ter passado por uma dificuldade muito grande por conhecer essa nova verdade que chegou pra você e a gente vai contar como. Mas também, inclusive, numa resistência da tua família em aceitar essa nova crença, né? Eu não conhecia nada sobre esse Deus tão grandioso, esse Jesus que salva, esse Senhor que deu a vida por todos nós. Eu não conhecia nem a Bíblia, né? Não tinha contato com a Bíblia, não conhecia o conteúdo. E quando eu descobri toda a verdade, a verdade da minha origem, ou eu seguia toda aquela verdade que eu já estava descobrindo, ou eu voltava pra trás, pro meu passado. Só que quando eu conhecia Jesus verdadeiramente, foi num dia em que ele mesmo falou comigo. Eu escutei a voz dele, depois de juntar algumas situações da minha vida, algumas coisas que eu já tinha passado, algumas coisas que eu não entendia. E foi aí que ele falou comigo, né? Quando eu li que Deus falou com você, geralmente a gente tende a ter uma dificuldade de acreditar nisso, ou de falar, nossa, mas Deus falou diretamente com ela e tudo mais. Porque existem situações em que a gente está passando por uma grande dificuldade, situações que a gente gostaria muito de ouvir a voz de Deus nos dando um direcionamento, mas não é assim que as coisas funcionam, né? Deus deixou a palavra dele e ele conversa com a gente através dessa palavra, que é a Bíblia. Mas existem situações que eu acho que são extremas e Deus entende a necessidade de cada uma delas, e acredito que esse seja, de fato, o teu caso. Porque, né, a gente tem aquela passagem bíblica que diz, E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí pode passar uma sensação para a gente de que essa libertação vai ser muito simples. Ela vai ser realmente libertadora e vai ser uma vida muito melhor. Mas não quer dizer que o processo seja simples. Eu digo isso porque você contou para a nossa produção que o relacionamento que você tinha com os Espíritos era um relacionamento mais profundo do que, de fato, você tinha com a sua mãe ou com o seu pai, por exemplo. Então, só para quem está acompanhando aqui a nossa conversa entender o quanto você estava imersa naquela prática religiosa que você tinha do passado, né? Me fala um pouco de como era ali aquela situação e do quão imersa você, de fato, estava. E me conta também, né, como foi ouvir ali a voz de Deus dizendo o caminho que você deveria seguir. Quando minha mãe descobriu que estava grávida de mim, ela já me entregou. E desde então, quando eu nasci, eu fui crescendo no meio de tudo aquilo. E o meu contato com esses Espíritos, ele foi se aprofundando cada vez mais a cada ano que passava. E eu tinha contato direto com eles. E quando eu cheguei na minha fase adulta, eles decidiram por si próprios, né, que eu deveria me desenvolver nessa denominação também. Como eu não conhecia Deus, eu não conhecia outro caminho, eu acreditava que tudo aquilo vinha de Deus. Só que eu não conhecia o Senhor, eu não conhecia Jesus. Claro. Porque eles já tinham um propósito para a minha vida e que esse propósito tinha que se cumprir o mais rápido possível. Eu já estava com 21 anos de idade, estava bastante confusa, me sentia bastante triste, porque eu queria entender algumas coisas, eu até tentava conversar com Deus da minha maneira, né. Pelo que eu entendo da sua história, mesmo tendo crescido imersa nessa prática religiosa, e inclusive, né, tendo claro que você tinha grandes objetivos, né, tinham grandes objetivos para você ali dentro, melhor dizendo, você sentia que algo não estava completamente certo, né. Você não tinha a clareza que você tem hoje de que você estava ali seguindo um propósito de um grande conflito que existe entre forças que são maiores do que as forças humanas, uma guerra pelo ser humano, inclusive. Mas você não tinha claro todas as ferramentas e todas as informações disso. Tem um elemento, porque você começa a conversar com um amigo seu pelo Facebook, e ele começou a falar sobre verdades bíblicas. E como você já estava vivendo aquele conflito, aquilo veio como uma luva, ao mesmo tempo que causou ainda mais incômodo, né, para toda aquela prática religiosa que você vivia. Ele começou a conversar comigo pelo WhatsApp e começou a me falar algumas coisas aos poucos. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre busquei saber muitas coisas. E como naquele momento eu estava bastante confusa, muito triste, sem saber o que estava acontecendo, qual era realmente o propósito da minha vida, foi aí que eu comecei a dar atenção para esse meu amigo, para tudo o que ele estava falando. Você passou da fase, estou fazendo uma conversa aqui com um amigo, para de fato, estou fazendo um estudo bíblico. Mas isso escondido, inclusive, da sua família, que jamais aceitaria, né? Exatamente. Quando ele começou a me contar várias coisas, teve um momento em que eu comecei a me sentir muito assustada, com medo, porque eu comecei a olhar a denominação que eu estava com um olhar diferente. Ele me falava muito na igreja Adventista, que o sétimo dia. E eu nunca tinha frequentado nenhum tipo de igreja. Nesse momento de apavorada, assustada, com medo, bastante confusa, eu entrei em contato com uma amiga minha, que já era evangélica. Perguntei para ela se ela conhecia a igreja Adventista, onde ficava, onde era, na minha cidade, se tinha. Aí ela me deu todas as informações, me deu o endereço do local. E num domingo de manhã, eu estava muito atreensiva, muito assustada. Foi aí que eu escutei uma voz falando comigo, porque eu comecei a chorar, de tão assustada. E essa voz me falou assim, Jessica, eu quero que você mantenha calma, fica calma, porque eu estou contigo e eu quero que você busque saber a verdade sobre mim. Eu quero que você busque saber toda a verdade. E quando eu escutei essa voz, o meu celular caiu no chão. Eu levei um susto de ter escutado essa voz dentro da minha cabeça, então eu fiquei mais confusa ainda. Foi aí que eu decidi logo no impulso. Eu vou procurar essa igreja, vou procurar ajuda, porque eu não sei o que fazer. Eu não estou conseguindo mais chegar perto desses espíritos e eu estou com muito medo. Então, de noite, eu fiquei sabendo que tinha culto lá. Eu fui, convidei um amigo meu, da minha cidade, para ir comigo. Esse meu amigo foi comigo, nós fomos no culto. Lá eu fui recebida muito bem pela igreja. Veio um ancião conversar comigo, uma esposa do ancião. Mas, no final do culto, vem um outro ancião com a outra esposa. Então, os quatro estavam na minha volta e, no final do culto, começaram a conversar comigo, perguntar onde eu vinha, já conhecia a igreja. Aí, num ato de desespero, eu comecei a chorar de tão assustada que eu estava. Claro, imagina. Eles pediram para mim me acalmar e contar o que estava acontecendo. Eu contei e um ancião sentou, eu lembro que sentou no banco da igreja, e me falou assim, Jéssica, eu sei que você está confusa, que você está com medo, que você deve estar com medo até de voltar para casa, mas eu quero te falar uma coisa. Jesus é o nosso Deus, o Deus Altíssimo. Ele acabou de te libertar. Eu não posso te dizer qual é o propósito que ele tem com a vida, mas eu posso te afirmar que, se você decidir seguir esse caminho que você acabou de conhecer, esse Deus que você está conhecendo agora, você vai sofrer bastante, por conta da tua situação, da situação, da história, da tua família, da denominação que você está saindo. Você pode até derramar lágrimas de sangue, mas Deus vai estar com você o tempo todo, e eu posso te afirmar que os anjos de Deus não vão deixar mais esses espíritos chegarem perto de você. Eu estou imaginando aqui o quão aliviador foi assim, o quão aliviante foi ouvir essas palavras naquele fluxo de coisas que você estava sentindo. E eu até também aqui interrompi, a gente precisa fazer uma paradinha para o intervalo, Jéssica. Na volta eu quero continuar entendendo quais foram as suas ações a partir daí, quando você ouviu que o caminho seria difícil, mas seria o melhor caminho a ser seguido, e como foi também enfrentar a sua família diante de tudo isso. Porque quando eles descobriram toda a situação, eles inclusive tentaram te expulsar de casa. Então, vamos fazer um intervalinho rápido? A gente volta já aqui contando a história da Jéssica e de como ela saiu desse caminho tremendo de escuridão para a luz, o cuidado e o amor de Deus e dos anjos celestes na vida dela. Até já. De volta aqui, o Identidade. A gente está ouvindo da Jéssica, que passou por uma tremenda turbulência ao mudar de religião, porque ela sabia que alguma coisa estava errada na prática religiosa que ela tinha desde a infância. Mas aí ela foi estudar a Bíblia, e descobriu que realmente o que ela sentia era verdade e começou a se aprofundar mais na Palavra de Deus. Não foi fácil. Foi até uma igreja, como você estava contando para a gente, né, Jéssica, antes do intervalo, uma igreja adventista. Lá te avisaram que o caminho não seria dos mais tranquilos, por conta da prática religiosa de antes, mas que Deus estaria com você. Como isso te aliviou? E me fala também do processo lá na tua casa, né, com seus pais sendo líderes religiosos lá dessa outra denominação. Eles quiseram, inclusive, te expulsar de casa, né? A partir desse momento, eu decidi que eu tinha que fazer o certo, independentemente do que iria acontecer. Eu percebi que Deus estava lutando por mim já fazia um bom tempo. Por todas as coisas que estavam me acontecendo. Os meus pais, quando ficaram sabendo que eu estava frequentando a igreja, eles foram totalmente contra e aí os problemas começaram a acontecer. Eu sofri bastante traumas psicológicos, traumas espirituais também. Eles não conseguiam mais me fazer mal, os espíritos, mas conseguiam me atormentar através dos meus pais. Eu sofri bastante, meus pais sofreram também bastante com isso, porque pra eles, principalmente pra minha mãe, foi como se eu tivesse traído, né? Eu imagino. Com essa minha decisão. Mas eu senti a proteção de Deus. É maior, né, claro. Jéssica, você hoje está estudando, está estudando em uma instituição adventista, inclusive, né, no IAP. E aí, o IAP que fica lá no Paraná, e aí você está desenvolvendo ali a sua carreira, você é casada hoje com... O teu marido faz teologia, certo? Ele faz teologia. E vocês vão ter um ministério daqui a pouco, juntos, né, quando ele tiver a formação dele. O Daniel é o nome do seu marido. Me conta, hoje, como é, porque você tinha um propósito grande, né? Uma grande responsabilidade sobre os seus ombros, sobre a líder religiosa que você se tornaria lá naquela antiga denominação. Hoje você também vê um novo propósito. E aí, como é ter esse novo propósito? Quem é Deus pra você e dentro da tua vida hoje? Pra mim, hoje, Wagner, desde o começo, na verdade, Deus, Ele é o meu pai e minha mãe. É aquele que mudou totalmente a minha vida, fez milagres que eu nunca imaginei que iriam acontecer. Eu comecei a comportar há quatro anos atrás, Deus me levou diretamente para o IAP, me prometeu que iria cuidar de mim, que iria se responsabilizar pela minha vida, mas eu não fazia ideia que Ele ia me chamar para o Ministério Pastoral. Eu comecei a estudar no IAP, esse ano eu vou me formar, graças a Deus, daqui a alguns meses eu vou me tornar enfermeira. E Deus fez muitos milagres na minha vida durante a comportagem, as férias que eu achei que eu não ia voltar para o colégio. Quando eu cheguei dentro do IAP, eu escutava muito, nitidamente ainda, a voz de Deus. Teve uma vez que Ele me falou que Ele não tinha me trazido para o IAP somente para mim fazer enfermagem, que Ele tinha um propósito muito maior, só que eu não entendia qual era esse propósito. E hoje eu entendo, né? Hoje eu sei que é o Ministério, Ele estava me chamando e eu não fazia ideia. Eu me sinto bastante feliz hoje. O meu único propósito de vida é levar o Evangelho adiante, é levar as pessoas para a salvação, acelerar a volta de Jesus. Eu conheci o meu marido através da comportagem. Ele é um menino também que passou por bastante problemas dentro de casa, por conta da fé, também já foi esboço de casa. E quando eu conheci ele, eu sabia que era ele, que ele era a pessoa certa. E quando eu descobri que ele tinha um sonho de fazer teologia, de avançar a obra, foi aí que eu confirmei qual que realmente era o chamado de Deus para a minha vida, que era o Ministério. E hoje ele está no primeiro ano de teologia. Nós passamos por bastantes dificuldades juntos até aqui, dificuldades financeiras. mas eu não ia voltar para o colégio esse semestre, porque foi uma campanha bastante difícil, bastante exaustiva, mas eu recebi uma grande bênção, que foi uma das bênçãos que Deus me deu. Eu ganhei um padrinho de faculdade esse semestre, que o nome dele é Paulo, dono da Apis Nutri, de Maringá. e ele me fez uma doação de 5.500 reais para o IAP para pagar a minha dívida e a minha matrícula para que eu volte a estudar e finalize a minha faculdade. mas eu me sinto muito grata a Deus por tudo que ele tem feito por mim até aqui, por todos os milagres. Eu tenho a convicção que por mais que eu e meu esposo, Daniela, a gente passe por dificuldades, Deus vai cumprir o propósito dele. Com certeza. E é interessante como realmente você entregou de fato todas as suas preocupações, as suas angústias nas mãos de Deus, né? Porque pelo que eu entendi aqui da sua história, já tem quatro anos que você não vê os seus pais e claro que isso deve ser motivo de tristeza, de saudade, né? Mas você não está angustiada. Do mesmo jeito que você tem certeza que Deus cuidou da tua história, da tua trajetória, você tem a esperança de que os seus pais também encontrarão essa verdade e Deus está cuidando da história deles e o Espírito Santo está trabalhando, né? Sim, eu me sinto muito tranquila com isso hoje, Wagner, porque Deus, Ele sempre foi muito claro comigo através da palavra dEle, através do que eu escutava dEle também, Ele conversava comigo. E hoje eu sei que esse mesmo Jesus que me libertou, Ele está lutando constantemente pela vida espiritual dos meus pais. Ele está lutando da mesma forma que lutou por mim e muitas vezes eu senti até o sofrimento de Deus com relação aos meus pais. E hoje eu entendo esse grande conflito que é algo muito sério, é algo que machuca muito o ser humano, mas que machuca muito mais o coração de Deus. Então, por isso que hoje eu me sinto muito mais tranquila em relação à espiritualidade dos meus pais, porque eu sei que Ele vai lutar até o fim para resgatar eles. Estou há quatro anos em ver os meus pais por motivos desse grande conflito, né? Justamente. E no momento certo, eu acredito que eu irei conseguir ver eles. Amém. Parabéns, Jéssica, pela sua força, pela sua profunda fé de quando você encontrou essa verdade e você foi em busca, né? De descobrir todas essas coisas e hoje sua vida, embora não seja perfeita, é muito mais feliz ao lado de Deus e com um propósito muito concreto, né? Um propósito muito sólido de que você quer continuar falando de Jesus para outras pessoas. Muito obrigado por compartilhar a tua experiência. Que Deus continue abençoando a tua jornada de vida de ministério aí ao lado do Daniel e que Deus abençoe a sua família para que eles também ouçam a voz do Espírito Santo como você ouviu. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, Valeria. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã, às onze e meia da noite, com mais uma Identidade aqui para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.